Tem 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 Cláudia do gol Eu só não tenho Cláudia do gol Eu só não tenho Quer ficar competição Pra se perguntar Quer ficar competição 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 Ei 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 Índio come chota Índio come Índio come Índio come Índio Índio Wagner Índio Wagner Índio Wagner Índio Wagner Índio Wagner Kur O Quer ficar competição Ted Quer ficar competição 冷際 faux O que é isso? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti